Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essas florzinhas, ó. São muito lindas, elas são feitas de viés, tá? São super fáceis de fazer, olha só. Essas florzinhas aqui, tá? E aí, essas florzinhas aqui, eu vou estar usando elas pra... Eu vou fazer uma máscara de dormir e uma pantufa de unicórnio e vou estar usando elas pra colocar, mas aí você pode utilizar elas pra infinitas coisas, né? Dá pra você fazer lembrancinha, dá pra você colocar em bonecas, até em roupa dá pra você colocar elas, tá bom? E aí, você utiliza da forma que você achar melhor, tá? E aí, a gente vai precisar de material do viés. Gente, olha, esse viés aqui que eu vou usar tem várias cores, tá? É o viés de gurgurão, não é aquele viés de algodão, tá? Ele é o viés de gurgurão, ele é desse jeitinho aqui, tá? Mas aqui dá pra... Nessa forma que eu vou mostrar pra vocês fazer, é pra vocês utilizarem outros materiais. Se você quiser, pode usar fita de gurgurão, pode usar até retalhos de tecido, né? Corta ele mais ou menos nesse... Nesse tamanhinho aqui, né? Nessa tira... Corta uma tirinha de tecido e dá pra fazer também. Então, você vê o que você tem em casa aí que dá pra utilizar, que seja em formato de tirinha, e aí tranquilamente você faz, tá bom? Bom, aí vamos precisar do viés, da linha e agulha. A linha que eu vou utilizar é essa aqui, que é aquela linha de... Não, não, é linha de poliamida, né? Linha de poliamida... Se eu não me engano, esse aqui é o número 60. 60 barra 80 gramas, tá? É aquela linha mais forte do que a linha... Aquela linha normal, aquela linha convencional. Mas se você quiser usar aquela linha normal, também dá pra fazer, tá? Bom, aí vamos precisar da tesoura, isqueiro e de material é só isso, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Então, a gente vai pegar aqui o viés, tá? Olha só. Vou queimar essa pontinha dele, tá? Queima aqui. E esse viés aqui, ele tem uma... Tipo uma falhinha aqui no meio, tá? Dá pra você dobrar ele bem no meio certinho. E eu vou fazer ela com ele dobrado no meio. Aqui, ó, eu vou entrar pra dentro como se fosse um triângulo. Ele vai ficar assim. E vou enrolar. Pra fazer o miolo da flor, tá? O miolo da florzinha, pronto. Depois que eu fizer esse miolo, eu já vou costurar ele pra não ter perigo de soltar, tá? Então, eu dou só uns pontinhos aqui pra segurar, ok? E aí, eu venho pra essa... Aqui, ó, dobrando ele. Venho pra essa reta aqui e vou alinhavar, tá? Olha só. Venho aqui e alinhavo, ok? Aqui, eu não vou cortar nenhum tamanho. Às vezes fica maior, às vezes fica menor. E aí, vai ser do tamanho que você quiser deixar, tá? Então, eu deixo ela aqui na peça, ó. Eu não cortei um tamanho certo. Deixo ela na peça. Vou alinhavando e vou medindo, tá? Você vai medindo e conforme você for medindo, você vai ver se já tá no tamanho que você quer deixar ou não. Essa parte que você tá alinhavando, que ela vai ficar franzidinha, você vai enrolar... Ô, desculpa. Ó, essa parte que você tá alinhavando, ela vai ficar assim, franzidinha. E aí, você vai enrolar ela no miolo. Então, o tamanho que eu tenho aqui, ele não dá ainda, porque ela tem que dar a volta em todo o miolo, né? Pra ficar legal. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Já, já a mamãe tira, tá? Sim. Só um minutinho. Pronto. Aqui, vou enrolar novamente e vejo se já tá ok o tamanho que eu quero. Vou dar mais uns pontinhos e aí vou finalizar, porque já vai dar o tamanho que eu quero deixar essa minha flor. Tá? Só mais esse. Pronto. Finalizei aqui, já chegou no tamanho certinho. Eu puxo ele, dou uma soltada bem de leve mesmo, não solta muito. E aí, eu vou dar uns dois pontinhos aqui, ó, no final, pra ele não soltar. Tá? Pra ele não abrir esse franzido que a gente fez, ok? Pronto. Dei o pontinho aqui. E aí, venho aqui, ó, deixo mais ou menos esse tanto, tá vendo? Esse tantinho aqui, depois que eu terminei aqui o franzido, ó, deixo mais ou menos esse tanto, tá? Venho aqui com o meu isqueiro. Queimo. Hum, esse isqueiro não tá... Ah, queimo. E aí, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no começo, ó. Vou fazer como se fosse um triângulozinho pra dentro. Pra dentro da minha flor, tá? Vou segurar, dar um pontinho aqui, pra segurar esse triângulo. Só um pontinho mesmo. E aí, eu vou enrolar... Gente, eu tô saindo aqui, é porque eu tô gravando aqui no quarto da Brenda e... Olha só. E aí, eu vou enrolar esse franzido que eu fiz aqui no meu miolo. Tá? Ó, você vai puxando aqui, vai ajeitando, vendo se embaixo ele vai ficando retinho, tá? Aqui embaixo ele fica todo retinho, ok? E aí... E aí, o que que você faz aqui, ó? Vai juntar, junto aqui o final. Nessa parte aqui, eu fiz o triângulo do final, tô juntando ela, ok? E depois que eu juntar ela, aqui... Só um minutinho, vou ter que puxar esse alinho que ficou. Pronto. Depois que eu juntar ela, ó, quando você abre, aqui vai ficar aberto. Ok? Então, o que que você vai fazer? Você vai juntar. Pegar essa parte aqui do franzinho. Gente, como eu tô saindo do... Perdão, mas como eu tô saindo aqui, né? Deixa eu tentar botar um pouquinho aqui mais pra baixo. Acho que tá muito pra lá. Então, como... O que que você vai fazer? Você vai pegar aqui essa parte do miolo e juntar com essa parte do franzido. Pra ele não ficar solto aqui, ó. Isso não vai ficar solto, tá? Então, ó. Pego a linha e a agulha. Passo pelo miolo, pelo franzido. E junto. Tá? Os dois. E aí, eu vou fazer isso em várias partes. Ó, eu fiz nessa. Daí, eu venho pra cá. Depois, eu venho pra cá. E vou fazendo isso em volta de toda a minha frutinha, ó. Depois que eu já prendi, né? Todo esse franzido no meu miolo. Eu venho aqui. Vou dar... Você dá um ou dois nozinhos, tá? Pra não escapar a linha. E daí, eu gosto de fazer como? Quando eu dou os nozinhos... No lugar de dar os dois nozinhos e cortar... Tá? Eu acho que quando a gente corta aqui... É... Fica... Facilita de abrir esse nozinho, né? Porque a perna da linha vai ficar bem curtinha. Aí, depois que eu faço os dois nozinhos, eu ainda venho aqui, ó. Passo a linha por dentro de algum lugar. E aí, sim, eu corto. Tá? Se ficar algum pedacinho assim embaixo, como ficou esse do miolo... Tá vendo que ficou um pedacinho aqui? Você vem e corta ele também. Tá? Aí, aqui é só ajeitar a florzinha, ó. Do jeito que você quer que fique. E aí, tá prontinha a nossa flor. Opa! Olha só. Tá prontinha a nossa florzinha, tá? É muito fácil. Aí, aqui eu fiz várias. Você faz a cor que você quiser. Se você quiser fazer ela com um material maior... Por exemplo, esse aqui... Essa aqui... Eu peguei aqui o meu viés... Dobrei no meio e fiz. Mas, dá pra você também fazer ela assim, ó. Com o viés aberto. Tá? Por isso que se você for pegar outro material, você faz na espessura que você quiser. E aqui você vai franzir, ó. E aí, ela vai ficar maior. Tá? Eu gosto mais de fazer ela pequenininha assim, ó. De ficar mais bonitinha, mais delicada. Mas, dependendo do que você for fazer... Aí, vai ter que ser uma flor... Né? Maior ou menor. Tá? Você faz como preferir. Então, é isso, gente. Tá prontinha a nossa florzinha. No próximo vídeo, eu vou fazer a máscara de duvi, tá? E provavelmente, depois dele, eu vou fazer a pantufa, né? Do unicórnio. A máscara do unicórnio, a pantufa do unicórnio. E vou utilizar essas rosinhas pra decorar aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.